é bom rapaziada chegando aqui no Mercadão Municipal de São Paulo uma bagaceira de coisa que tem queijo que só a B aqui ó esse é daqueles gongonzola é queijo demais E aí rapaziada beleza bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal galera no vídeo de hoje eu estou no Mercadão Municipal aqui de São Paulo fica bem no centro eu vou deixar na descrição do vídeo e meu é um vídeo muito bom muito gostoso de fazer porque porque é direto com o público sabe aquele calor humano aquela negociação aquela coisa gostosa que tem em Mercadão em Feira Livre é enfim eu vou mostrar tudo aqui para vocês e é um lugar que merece ser conhecido se você não conhece merece mais você vir aqui tá bom vou deixar na descrição bota torando Oi esse é o maior da América Latina o Mercadão é claro esse é o maior da América Latina não me falou aqui ó então esse é o maior vendedor vamos botou foi torando agora gente bom espero que vocês gostem vamos para o vídeo vídeo tá top lugar maravilhoso para visitar vamos que vamos aqui ó olha só que legal o jabá o jabarão bacalhau porto-cambuço é até a marca do bicho aí ó R$ 115 o quilo é que chique aqui já é outro 64 quilos lasca de bacalhau R$ 90 as lascas e aí meu patrão bacalhau bacalhau se o caba cheirar não come né ele cheirar o bacalhau come come você que era se cheirar se não comia bom vamos dar uma volta geralzão aí galera mostrar aqui é parte de artesanato banquinha aqui ó top de artesanato vamos fazer um geralzão aí temperinho olha que legal coisa para botar tempera bem top menos o trampo vamos fazer um geralzão andar em todos os corredor para vocês conhecerem um pouco também estilo os lá do Nordeste aí meu querido firme 68 e 90 bacalhau é top né mas se o cara cheirar o bacalhau come come né valeu hein aqui é castanha cereais né olha que legal banquinha top aqui bem organizada iluminada ali as conserva rapaz era bom hein a minha sobra do que que ela gosta ela gosta de castanha principalmente aquelas que vem da região de picos no Piauí tu conhece o final a asila é forte hein é top essa aqui é mais industrializada né no caso no caso assim é um processo não é manual é inclusive eu gravei lá depois de picos sentido teresina pessoal na beira da estrada eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para vocês verem eles descascando né na unha sabe na unha que eu falo assim ferramentinha tudo na mão mesmo essa aqui não essa aqui já é mais você vê que essa aqui é bem bonita as bichas sai bem olha o detalhe aí tá 120 o quilo né essa aqui já muda um pouquinho 80 ela muda o que cajué parece que é maior né ela é uma bichona mais bonita esse aqui é uma seleção um pouquinho mais meu top obrigado aí pelo atendimento viu legal ou uma coisa boa também é isso que eu quero ver os tipos quer comentar esse é sem não 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 vou querer não ele é 50 kg e 100g esse tá um preço bom tá um preço bom que eu compro geralmente sabe aonde fazendo a propaganda da cope eles pega mais ou menos assim só faz os processos viu isso aqui acaba como como que se acaba para tomar um preço bom qualquer qualquer a banca aí tem que ser fora dois irmãos lá em poli dois irmão ó bota torando aí nos cabos o carro me atendeu bem aqui ó é nóis viu mandar gente botar torando uma bagaceira o opa aqui é setor de conserva cereal fruta vamos entrar no setor de fruta também que é top rapaz e os os cabos empenotizam a gente aqui viu galera olha eles eles montam um negócio que parece que tem um ferro aqui no meio para segurar essas bichas não é possível não ó e parece que tem um ferro aí atravessar das maçã o tamanho dessa maçã dá uns dois quilos essa bicha né parece que é de itu umas frutas diferentes pitaya amarela colombiana 149 reais agora não sei se é o quilo ou se é uma fruta é a grama foi a grama ali ó pitaya chilena 90 e aqui já tem ali não ali não tem um quilo aqui já tem e a pinha olha a pinha o rapaz o moranguinho aí para quem quer para quem quiser um moranguinho os cabos tem a degustação a pinha 69 e 90 um quilo esse é a fina na paraíba bem conhecida aí para quem é paraíba obrigado pelo morango e o patrão olha que top galera ele tá minha bonita viu e aí tem lugar que chama ata né e aí olha isso aqui é uma fruta que eu vou falar para você top olha para essa conta querida e banca linda viu galera show demais na volta obrigado hein dá uma volta nesse corredor depois nós entra no outro lá fazer um geralzão é só bacalhau minha amiga outra outra coisa não mas bacalhau tem que saber ver se eu tô aqui com Wagner a gente acabou de ir num lugar gravei uma uma marcenaria é que o Wagner comprou e aproveitamos para passar aqui na no Mercadão fazer um tu comer um um parcel de bacalhau vamos botar torana aqui galera continuar Olha os peixes mostrar os preços para vocês quem tá no aqui no Nordeste aí conhecer um pouco dos preços aqui também lombo a bandeja do lombo noventa e oito lombo mega 99 e isso aqui é o que opa beleza a tilápia tá 16 e 90 kg né piranha ou piranha grande menina não é piranha 15 reais pintado 35 esse pintado é um peixe bom viu aqui a tilápia um pouquinho maior 17 e 90 vamos ver aqui a corvina 23 e 90 bonito peixe é bonito olha o nome do peixe bonito 13 e 90 olha olha vamos ver esse peixe aqui esse peixe linho linguinado é linguinado nome desse peixe eu acho que é linguado linguado faltou um ali não faltou não ou é eu colocar um N no lugar do é um peixe bem da hora tem tem peixe demais galera olha fazer eita bicho bonito esse aqui meu isso é uma tilápia não é uma caranha o peixe bonito na frente parece uma tilápia 25 kg Nossa vermelho parece lá até 49 o quilo rapaz minha a loura quando ver esse vídeo aqui vai vai endoidar hein pois eu vou pegar um pelo menos uma e uma tilápia para levar para ela um beijo meu amor loura que a minha esposa aí que adora peixe aí aqui rapaziada é tudo dentro da conservinha congelado viu muito top camarão aqui já tem a parte de de bovino opa olha só o língua isso aqui é bom demais tem assadinho olha que luxo aqui ó o bocotó aqui também tem viu eu vou falar eu vou para paraíba para comer bocotó é só vir no mercadão aqui tiver tem também né é o cotô buchada tem buchada dá para fazer chato a gente tem livro cadê o livro olá livro o livro é os buchos o tipo de bucho também é um tipo de bucho é isso aí o povo que da hora até o ureia por isso aqui é o que é o coração eu testei a mim Maria só correndo de sair o testículo cabelo ficar forte o cara tá nervoso testículo vamos ver o peso testículo 15 reais o quilo testículo rapaz vamos levar o que milagre tem ciclo é isso aí nossa olha galera aqui é muito da hora para vir dar um passeio ali aí eu acho que o outro corredor é a mesma coisa daqui né vamos fazer um geralzão vai vamos entrar nesse aqui vamos ver a novidade geralmente as bancas galera vai do todo atendimento da pessoa mas as bancas tem muita coisa igual sabe aqui já tem as piadinha aqui chama manjuba ó as manjubinhas tá R$ 29,90 as manjubas opa jabá acaba preparando um bacalhau assim aqui já no jeito né o bacalhau tem aquele medo lá que se acaba cheirar não come é verdade não né se cheirar você não come não conhece corre valeu meu querido ó o queijinho e esse queijo é de seu vez o italiano com a visão italiana ó vai um pedacinho valeu meu querido entendimento top aí ó o queijinho é nossa esse é o queijinho bom galera olha só aqui ó olha que legal tudo no sal é muito chique hein não geralzão agora travou o meio de campo aqui hein o volante é bom hein volante aqui marcou marcando valeu bom bom trabalho aí viu olha que legal gente aqui é conserva também ó mix de pimenta 5 e 50 cebolinha italiana 6 reais e essa cebolinha o que é em conserva uma cebolinha normal né 5 reais pimenta biquinho 5 cebolinha espanhola 950 e isso aqui parece caroço é pinhão pinhão em conserva já comei sair 750 alho aperitivo 1190 e aí vai e aí galera ó muito chique viu e a gente é andando e o pessoal dando uns pedacinho para gente experimentar eu vou comendo e falando o bacalhau 89 e 90 vamos andar fazer um geralzão o corredor corredor para mais de metro aí ó vamos dar uma geralzão aí o tamanho dos bacalhau o bacalhau grande hein 120 o quino do bacalhau ó 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 não três três deve dar 100 gramas três e cinquenta bota aí para mim uma dessa aí três 100 gramas dela e aí dizer que eu não vou comprar lá eu vou comprar essa banana aí eu vou pagar pela que eu vou provar eu vou levar só 100 gramas é isso aí sim eu vou me esbordar aqui bota 100 gramas tá vendo e agora filando a boia vou trazer o Araújo eu tenho irmão que o apelido é fila boia se ele vir aqui ele vai achar bom viu é não faz bem por enquanto eu vou pegar aonde tá ali eu vou pagar aqui galera eu moratinho sem grama deu quatro e três filetinhos daquele quatro e quarenta e o rapaziada já peguei a bananinha aqui ó eu vou falar para vocês um docinho de qualidade o cabo atendeu nós aqui top demais vou pode divulgar aqui olá laticínio estrela né lá de cima estrela e quem que é o atendente Lucas Lucas aí Lucas valeu hein tamo junto que é parte de tá aqui ó que é a parte de amendoim doce aí vai amendoim isso aqui é castanha eu acho e ali é frutas cristalizadas também pagasseira viu galera tâmara presidente 54,90 amendoim caramelizado braille line 490 aqui tem um nome aqui ó eu querendo saber o que ela vai eu muito top tava vim aqui acaba se delicia nas coisas ó olha que chique ali mas tem um geralzão aí entrar no corredor agora a maioria das bancas tem assim varia um pouco às vezes o preço mas é e é muita coisa igual né tô mandando aí fazer um geralzão conteúdo tá eu diferenciado aí para o canal galera Mercadão Municipal de São Paulo vou deixar a localização aí a descrição quem quiser vir aqui ó vou conhecer é um lugar bom para passear né bom dia 3780 quantas gramas de gramas deu aqui 344 tá o que tá 37 aqui não 110 aqui tô sorrindo matemática valeu hein a mandagem queijo que eles tem que saber olha aí tamanho dos bichos e aí vamos geralzão aí ver as novidades mostrando o preço para quem é do da região aí do nordeste aqui ó olha aqui ó olha aqui ó olha aqui parece que é mais selecionada não é industrializada no caso né a industrializada que a gente fala galera é o processo tá que tem essas coisas aí que é mais artesanal olha olha só as carnes secas o chão mole 48 90 quilos aqui é ela é uma carne seca com sal né fica de molho no sal daquela tá aquela aquele gostinho diferente né muito top viu gente a castanha de cajú aqui também é de 55 vamos andar vou tá atorando aqui no Mercadão hoje e eu gosto também das partes de fruta aqui que tem muita fruta diferente eu acho que a fruta tá um pouquinho mais lá para frente esse corredor é mais cereal né castanha essas coisas né para que as de fruta lá também é legal né não sei se é ali para frente aqui é tipo a bastante açougue é uma casa de carne e como entrar aqui vai e aqui é tempero tempero para feijão tempero baiano moído puro com mim colorau é bagaceira tá bom tá torando aqui gente Mercadão é lugar para passear meu é muito top quem não conhece vem aí que a gente implantando esse novo esse novo formato de vídeo aí espero que vocês gostam tá e aqui ó um centro de alimentação e vamos entrar entrar para cá e entrar para cá aqui que ali na no setorzinho que tem bastante fruta também as bancas de fruta que eu acho legal tem umas fruta umas frutas exóticas as frutas diferentes vamos entrar para cá e aqui dá para ver que as bancas é muito igual bacalhau esse é o melhor olha só se é o melhor eu não sei mas é bonito o bicho é viu o bicho é bonito ó as banquinhas tudo bacalhau queijo conserva e aí patrão beleza bacalhau conserva queijo bacalhau conserva queijo esse tá bonito hein sem pele e sem espinha sem pele e sem espinha tirou as espinhas tudo é só o filé aí um esse aqui tá dando dois quilos duzentos e oitenta e dois não dá para dar um descontinho 224 dá para torar no meio dá dá um descontinho ó ah desconto é torando aqui você pega esse e tora no meio não aqui ó quanto é que ia sair sem compromisso ah entendi a gente dá o desconto na hora desconto na hora ó sem compromisso isso aí daria quanto? daria mas tu já tá pesando para levar ou não? daria duzentos e daria assim ó duzentos e oitenta e dois aí na promoção ia sair usando o cupom desconto tora no meio duzentos e setenta e dois duzentos e setenta e dois ô caba mágico 10 conto de desconto valeu hein meu querido torou nas pontas né deu aquela mochiadinha né tem metade tem a metade aqui ele torou no meio aqui você torou no meio valeu hein obrigado hein top viu rapaziada vamos andar aí você acaba vendendo peixe né gente cada um querendo vender o seu peixe hoje eu só tô passeando ó o setor de fruta lá vou mostrar pra vocês vamos entrar aqui vai vamos entrar aqui a gente entra no outro corredor lá que é de frutos ó o pesado tem que negócio bonito aqui fazendo na hora gente ó aqui tão fazendo na hora vai não vem dando aquela cristalizada na hora joga açúcar e deixa a bicha rodando ó especializa tudo bem é olha que legal é uma cabeça é o que toque do lugar da hora ó engraçado aqui ó o tamanho das espiguinhas de mim aqui é aquelas que não cresceram espiga grande danada que me chega vamos andar meu muito legal aqui galera vamos entrar no setor agora de frutas que é bem legal também gente ó aqui é o famoso famoso sanduíche de mortandela olha a grossura do bicho sanduíche grande da peste né ó aqui ó é bonito gente aqui os cabos fazem uma uma jogada de marketing uma jogada de de luz uma jogada de cor vai né nessas bancas que o caba fica maravilhada né top demais ó você vê que é bonito é bonito as bichas ó pinha olha que legal aqui ó o tamanho desses morangos ele é doido é morango que dá mais de quilo morango desse fala aí patrão não dá não o que morango desse dá mais de um quilo não você é doido mano ó o homem já vai preparar um negocinho aí ó ó como é o negócio aí né olha isso aí dá maracu morango hãn dá maracu morango aí tem gosto de que isso aí chocolate também tem ouve araúcho e la boia alô meu filho aguenta um ano na geladeira e cinco meses fora aí ó quiser fazer o que essa é o que ela é cristalizado ela é natural morango quilo 99 e a tâmara tá quanto é nove reais e cem gramas também 99 nove reais e cem gramas da tâmara mas eu vou falar pra vocês um morango desse aqui pesa um quilo um quilo é uma bandeja olha o tamanho de morango olha o tamanho desse top viu meu querido valeu hein obrigado hein show demais viu galera valeu pai é coisa pra mais de metro ó vem no mercadão visitar que o negócio é bom gente é só vamos tomar isso aqui é o que é uma pera naxa quilo 69 bitufa é bitufa aquela ali é o nome dessa fruta enrola aí bitufa esse é o figo roxo top valeu meu querido muito chique viu galera vamos mandar rapaziada olha isso aqui não sei se é uma pinha ou o que que é que fruta é essa aqui patrão marolo esse é marolo essa fruta é brasileira é olha que fruta bonita é marolo hã? essa aí faz amarolo eu não conheço não ah que faz a bebida ah no caso essa aqui não é pra comer é pra fazer a os dois come também se quiser aquele é o cacau o cacau o cacau olha o cacau o cacau açaí o cacau já pensa em cacau azul legal demais valeu meu querido top viu gente depois nós entra nesse corredor vamos andar por aqui eu acho da hora o jogo de vai dar uma fruta rapaz desse jeito eu não vou almoçar não almoçar pra que? não isso aí é veneno hã? é o maracujá com limão maracujá com limão olha o cacau vai fazer um mursinho agora de maracujá com limão pode comer? chupa aí deixa eu ver se é bom mesmo o cacau rapaz eu na paraíba era rico e não sabia viu gente eu era rico e não sabia quanto que é o quilo isso aqui patrão? eu vou ver aqui como quanto que é o quilo do maracujá com limão? 99 99 quilos isso aqui na paraíba o que eu comi aqui e ficava de buchichado você não tem ideia obrigado viu patrão hã? outra? não desse jeito eu não vou qual que é a banca? frutas papinelli olha já vem aí que os homens os homens doidou aqui gente deixa eu ver essa aqui é a pinha? foi a ata? a temoia essa é com limão? é mas nunca comi a temoia com limão não vamos comer agora né é bom demais experimenta hã? muito bom isso aqui olha o Wagner o Wagner tá até suando menino o Wagner tá até suando menino correu não sei se esse aqui é o bicho peraí deixa eu tamar acumulado essa aqui é o bicho outro bombonzinho olha o outro olha o Wagner rapaz não precisa comprar nada Wagner a gente ia bolsar nem precisa mais nem precisa bolsar mais vou falar pra vocês essa aqui essa se superou viu patrão você vai comer essa aqui agora olha galera parece um chocolate essa parece um chocolate vamos ver aqui agora deixando vocês deixando vocês com vontade viu eu sou de São Bernardo do campo do Ribeirão não isso aí é muito azedo não quero não o que é que é azedo? isso aí não é azedo não é doido é misericórdia deixa eu ver aí peraí hum ó eu só tenho a agradecer a tu viu mas hoje nós não vamos deixar nada na boca não só divulgação qual que é? papinelli papinelli pode vir aí que os homo atende com qualidade mesmo degustação tem que suaber aqui viu beleza meu querido coisa boa viu rapaz limãozinho não é limão não é o que é? essa é a mandarina espanhola mandarina espanhola olha eu vou comer com casca e tudo ó é sem acidente pô comer com casca e tudo eu sou doido o homem doidou agora eu vou mandar divulgar o negócio aí vale meu querido obrigado top demais a banca papinelli depois você vê lá canal passarote no youtube quem não é inscrito aqui ó canal passarote tá bota torando aí é nóis entendimento top os caba estão oferecendo nós vamos comendo não tem tempo ruim não essa já é a raminho quer mandar um salve? pra onde? canal passarote do youtube canal passarote só gente boa hein meu só gente boa você conhece? legal aqui tô conhecendo agora mas só pela forma que você chegou a abordar gente boa brilha aí meu filho brilha chama o pessoal pra banca vou brilhar chama o pessoal pra banca pode vir na raminho aí ó tudo que é diversidade de fruta importadora só fruta de primeira e qualidade raminho e os preços também ó como que é seu nome? augusto pessoal ó eu e o Zé Bilonga ó o Zé Bilonga tá ali só de oi o esqueci o seu nome augusto chega aqui na banca do raminho e bota torando no augusto aqui não aí não pô bota torando aí eu vou gostar meu valeu hein é nóis pô é nóis falou eita da hora demais galera muito top o baguinha acaba alguma coisa pra comer? acho que vai acabar o parcel de bacalhau vamos comer assim comer o parcelzinho de bacalhau galera mas será que isso é o machixe? é não é a lixa é lixa rabuta lixa lixa rambutã é lixa eu sei que era o machixe só muda a cor hein olha valeu meu querido maravilhoso esse é 99,90 quilo vamos dar uma volta aqui vamos andar aqui Magno meu que legal gente é muita coisa boa olha ali aqui parece a pinha né ela parece a pinha demais esse bicho aqui vou pegar na bicha dessa olha é a marola aqui faz a a bebida né eu nunca tomei não mas é 39,90 marula né esse aqui faz o licor da marula é o licor da marula e aquele que dá muito lá na Bahia lá o como que é o nome? licor de genipapo eu tomei uma vez rapaz pensa no licor bom a esposa do colega meu que faz Valdir o mestre Valdir valeu meu querido 39,90 vou mandar morangão 10 cada bandeja é cada bandejinha dessa né 10 reais e tá bonito o bicho hein tá bonito tá bonito demais né tá bonito cadê e tu é da onde? eu sou paulista isso é uma manga grande da Teste olha isso quando é grande de marracinha eu não sei se o gosto é bom não viu quando o negócio é 69,99 é a marula também será que é essa aqui a pinha essa espinha aqui meu como é que pode hein sair uma espinha desse jeito bicho é selecionada galera é coisa é só que sai daquele que cortou pra dar pra gente lá não aquele cortou lá é a temoia é daquela ali ó é essa aqui vai não acho que é a temoia que parece com um limão e parece um mousse não tem outra fruta que parece com ele eu esqueci agora vamos dar uma volta aí quem sabe eu lembro na hora meu muito chique e aí beleza patrão quero experimentar um pouco de fruta hoje não hoje não já experimentei demais ali pra trás é mas experimentou tudo eu tenho certeza o que você tem aí isso aqui é o que? lixia dourada lixia dourada isso aqui é pitomba na Paraíba não para isso aqui eu era rico e não sabia eu enchi o bucho lá é a própria não é pitomba oxe isso aqui na olha galera quem conhece isso aqui quem conhece isso aqui deixa aí nos comentários na Paraíba eu era rico e não sabia porque eu ficava enturido com isso aqui meu amigo e aqui quanto que é o quilo? 129 129 rapaz vou mandar trazer uma carrada lá da Paraíba agora vou mandar trazer a carrada experimentar essa eu acho que injetaram só um pouquinho de açúcar a mais não não é lixia não não muito top gente o novo incentivo que a lixia a origem dela é chinesa tá a que a gente tem aqui no Brasil a casquinha vermelhinha é essa é uma pitomba isso essa é dourada muito boa ó também tem esse maracujazinho aqui pô maracujá silvestre só dá no mato esse é o silvestre pô pô olha aí ó silvestre é paraibano ele? não eu comi isso na Paraíba no meio do mato é ele tem no mato ele tá no mato mas não é paraibano deixa eu ver gente aqui o caba não anda não mas como que os homens top nós de comida de fruta pelo menos é uma fruta saudável né roupa que tem estresse só de estresse aqui é tarde quer fazer quer fazer uma divulgação da banca do Juca? não esse daqui na verdade o uniforme dele é errado a banca é a Amazon a banca Amazon Amazon vai falar com quem aqui pode gravar tu? pode quer ir vai falar com quem? Mateus Mateus quem vier aqui também passa na banca do Mateus que o homem o homem brilha demais dá uma força pode tem pitaya tem o que mais Mateus vai falando tu conhece o que o pessoal procura mais aqui é o que quando ele vem assim coisa diferente a pitaya é essa aqui é a que mais vende a tâmara com morango a tâmara com morango é o que mais vende é normalmente o pessoal vem e compra de caixa compra essas caixas aqui de 5kg mas o morango é um morango bonito esse de vocês esse daí é o morango selecionado ele é aquele morango que não tem agrotóxico que não faz mal pra saúde meu querido obrigado aí pelo carinho só tem a agradecer viu obrigado depois você vê lá no canal o passarote você brilhando na telona lá tá bom tamo junto hein bom rapaziada vamos dar mais umas voltas aí vamos ver pra lá se tem mais alguma coisa aqui é mais uns mais um marzinho também né que tem né lugarzinho pessoal tomar chope ali também mercadão top vamos dar mais uma volta pra cá mais uma geralzona aqui ó aqui é fruta também a média opa a média de preço é igual né como que é o nome daquela fruta lá é ata essa aqui vai que é a boa hein acaba bota um limãozinho olha 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 que chique olha tá vendo experimenta na hora né o toque especial é o limão né é né olha aí tem a manga essa manga é a manga palma é a palma é a natural aqui né que no mercado tem né agora essa laranja que é legal ela é uma cirola ela é um enxego de semente essa delícia como é que eu vou coisar aqui ó ó essa aqui é legal gente vou trazer o Araújo aqui se ele vier vai endoidar viu muito top baú em Bahia 49,90 essa aqui 89 aqui já tá um preço mais acessível em meus os cabalás tá torando um pouco no meio lá né tem descontinho isso aqui qual é o nome desse que é que é que é pitai tá parecendo chique-chique sabe o que é chique-chique mandacaru lá da paraíba é isso aqui mesmo quanto que é o quilo 89 eu vou falar pra vocês eu lá na paraíba eu era rico e não sabia viu é sério de lá tinha de monte isso aí obrigado eu só tenho a agradecer hoje no caso eu tô só divulgando essa é a tua banca pode recanto das frutas recanto das frutas aqui galera pode vir aí bota torando os cabos aí valeu hein só agradece bora vagando vamos procurar o parcelzão de bacalhau agora o meu parcel de bacalhau gente opa onde é que você vai você já conhece alguma banca é que é bem famosa aqui de pastel de bacalhau só que eu não sei o nome eu vou pesquisar no google pesquisa aí hoje a facilidade de internet é bom demais né gente olha a grossura dessa mexerica da casca que bicha bonita hein eu tô me acabando aqui gente não sei nem se vai caber mais pastel o negócio tá aqui gente você vem passear é pra perder de vista tem bastante banquinha também pra alimentação vamos andando olha que legal aqui as bancas que a gente já passou uma coisa bonita meu bem feita acaba enche de cor na 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 banca ó e dá aquele tom chamativo né pra mexer com a mente da pessoa entendeu ali tem um negócio só de vinho só de vinho ali ó vamos dar uma olhadinha naquele na banca só aqui ó legal aqui parece que tem um pernilzão inteiro ali ó acaba com tem um pernil inteiro ou é bacalhau isso aí só que eu não sei o que é se é pernil se é bacalhau deve ter o nome ali ó presunto é presunto top demais viu rapaziada aí o preço aí vocês já viram o preço de bastante coisa cabe a vocês discernir aí o aonde comprar né em que banco se for pra economizar não pode vir aqui não porque o negócio é um quilo da 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 baume aquela manga baume é que chama não palmer palmer tá 49,90 lá em Ribeirão é de 10 pontos 10 pontos caraca minha como é que pode você acaba bota torando bom vamos procurar ah do pastel é aqui vamos comer um pastelzinho agora daquele jeito esse é o pastel esse é o de mortadão mas tem o pastel aí não olha aí vai esse é o pastelzinho de bacalhau é esse é esse 300 gramas 300 gramas esse é o famoso pastel de bacalhau e o é esse mesmo esse é o belíssimo esse é o belíssimo é o modelo do é o cargo chefe da casa agora eu vou falar pra você o que que tem de especial nele nele ó 450 gramas 8 centímetros esse aqui seria o mais famoso porque ele é um queijinho derretido um tomate seco junto com orégano mas nós vamos ter só esse temos o mercadão que seria mais tradicional um queijinho derretido e a mostarda e na minha opinião o melhor o Bela Sala de maonese preparada um queijinho derretido um tomate fresco e uma alface claro que vão ter um antigão que seria o de pernil e um general que seria de alfaca esse é o antigão de 1943 vai no parcelzão vai vamos pegar um de cada bora porque eu vou falar a verdade ele vem isso aqui ou é só um desses é que ele tá partindo ao meio nossa é coisa demais não dá pra só barulhar pra casa aí a pinguinha vem junto vem bom vamos pedir um desses aí então um de cada na hora uma mesinha vamos sentar aqui galera bom o passeio foi esse agora nós vamos finalizar com um belo sanduíche de mortandela e o passeiozinho de bacalhau meu tá aqui ó aberto ao público eu não sei quais os dias que abre mas eu vou deixar aqui na descrição a localização vem aí vale muito a pena pra vocês curtir passear se divertir e sair ó você gosta de mostarda não mostarda não só a mortandela é sem mostarda não você que sabe eu mostarda no bom como eu tava falando aqui ó se vocês saem banca por banca aqui você já enche o buchinho porque os cabos só espetam no fruto galera vamos comer aqui um passeiozinho pra gente estar finalizando mas eu passei foi top já merece o like demais aí olha só rapaziada o bichão já chegou meu deus que monstruosidade vai aqui tem uns dois quilos de de mortandela mesmo muito top galera o parcial ainda tá pra chegar mas nós já vamos devorando isso aqui rapaziada eu tô na metade aqui do do lanche aqui de mortandela e o pastel chegou pastel de bacalhau mas não sei se eu vou aguentar não mesmo o negócio aqui é pesado mesmo pra falar pra vocês ainda mais as frutas que a gente já comeu o bicho tá bonito será que eu vou registrar trazer o Araújo aí abraço meu irmão gente uma coisa eu vou falar pra vocês o pastel de bacalhau se vier aqui vocês tem que comer e aí vai não o pastel é top olha que eu já já matou aquele mortandela a gente pensou que ele ia aguentar não a saideira o bicho é muito bom bacalhau aqui você pode cheirar você pode fazer o que for mas você come o bicho é bom olha aí peixe gente peixe eu vou falar de vocês é peixe que só abeia viu olha camarão que só abeia bagaceira menino não deu o quilo do camarão 31,90 o quilo do camarão aqui já tá cavalinha 12 reais e eu acho que o preço tá bom viu gente bom vamos entrar nesse corredor aqui 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 tem até uma reportagem aí Wagner lagosta os bastidores aí você você tá junto Brasil paralelo Brasil paralelo é canal é o canal é do youtube é legal quer mandar um salve aqui eu sou produtor não manda um salve pro canal pra salve não pode eu sou produtor eu sou produtor legal gostei é Brasil paralelo isso vou fortalecer com vocês obrigado valeu obrigado olha aí mais o caba a câmera eu vou pra vocês não tá pegando meu áudio não tá pegando meu áudio eu vou falar pra vocês é câmera de outro mundo meu olha Brasil paralelo ele é o repórter não não tem repórter não tem diretor ele é o diretor só imagem só tá pegando imagem que legal vou fazer um takezinho aqui viu olha que chique galera estão fazendo um documentário eu quero assistir esse documentário depois hein estão filmando uma lagosta é uma lagosta você é produtor também? você é câmera também olha lá a lagosta olha que eles estão filmando olha que chique a câmera dos cabas bom Brasil paralelo o canal pronto fortalecendo os cabas você vê cada canal é um ali já tem dois milhões já tem quatro caras produzindo a bagaceira toda hein hein Magni você vê como que é aqui eu tô gravando com a câmera assim GoPro e tal o cara com uma puta câmera lá os caras estão com a câmera top e mais três caras na produção é é agora você produtor meu ó meu produtor aqui não segurança já tá bom hoje já passou da segurança da hora gente bom top demais o vídeo galera show demais agora vamos mandar mais um pouquinho olha que chique muito legal viu muito top oi não hoje não valeu hein é nós fala bem do mercado qual que é a loja aqui qual que é a loja passarote passarote no youtube quer mandar um salve nós faz de tudo lá alemã cadê a fruta cadê qual que é a boa já que você falou ó eu não vou levar nada eu já sei que você é caroço eu tô ainda falando ao vivo ainda eu sou o que caroço tem tantinho que você ganha no youtube não mas coloca no não bota no moranguinho não no moranguinho pô caramba meu valeu valeu bom gente já já comemos já agora vamos dar mais uma volta aqui degustação aqui é bagaceira viu vamos subir ali ó pra vocês verem a ter uma visão da parte de cima vamos subir as escadas aqui pra vocês terem uma ideia da parte de cima ali olhando de cima hã por lá vamos lá galera opa já comi já valeu hein vamos subir aqui vocês vão ver a visão olha lá as escadas lá ah tem escada rolante ali ó é bem mais olha o lanchão olha que chique bora a rocha hoje não ó vamos subir aqui visão geralzão eu não passei daqueles mesmo pra vocês vídeozão top já merece o like escada rolante escada rolante ó gente que chiqueza ó pra vocês verem lá e o detalhe também aqui é a construção galera uma construção muito top pra vocês terem ideia ó olha a construção olha os detalhes olha os detalhes olha o detalhe disso vamos andar pra cá olha a construção disso detalhe top né muitos anos aí muitos anos aqui tem um corredorzão também aqui é restaurante vamos entrar um lugar menos movimentado né ali tem muito movimento tem muito restaurante aqui galera vamos ver se aqui tem acesso o outro lado vamos entrar por aqui ó ali tem muito movimento barzinho restaurante olha o que se tem muita gente né é olhando aqui de cima pra vocês verem a dimensão do espaço olha só a dimensão disso aqui foi onde a gente já andou entramos nos corredores tudo né os blocos de fruta o pessoal fazendo a degustação ali vamos andar pra cá vai fazer um geralzão aqui pra vocês verem meu muito tolo galera vou falar pra vocês que compensa demais vir aqui pra visitar olha legal tá passeando tá passeando que eu já não meia tá tão não conhece vamos andar aqui fazer restaurante top vai canal Passarote ou Passarote da onde que é da onde não sou de São Bernardo do campo São Bernardo do campo aqui do lado do lado você pensou que você mora em que lugar lá eu moro no Sacomã vai de Doelipa não então não é São Bernardo pouquinho pra frente pouquinho pra frente ainda vai vir São Caetano não vai cortar não não vou não jamais então brilha aí meu filho vai brilha 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 como que é lá embaixo comemos lá agora aí ó aí sim valeu moleque brilha meu filho brilha é nóis olha lá galera que top muito chique viu mandar pra cá aqui é só mais pra vocês ter uma visão ampla tá aqui é restaurante ó restaurante pra mais de metro esse corredorzão inteiro aqui ó bagaceira toda só restaurante aí o pessoal se alimentando comida típica é meu tem de tudo opa aí sim ó cerate cerate torna no meio tá vendo é muito chique bom eu acredito que é só isso mesmo viu galera essa banca aqui é top ó vamos ter uma visão dessa banca de de cima assim ó vamos ver o que vocês acham olha que banca top aí menos corredorzão eu subi pela escada rolante e agora vamos descer pela escada normal né gente baixar um sininho e mostrar a beleza do lugar pra vocês ó bolo de ferro finalizando já vamos dar só uma volta mais e já era é muito gostoso passear aqui em cada lugar que você vai tem um lugarzinho bonito diferente aqui é entrega ó bagaceira opa ó chique lugar hein muito gostoso pra passear aqui gente mercadão municipal de São Paulo pegar uma foto bem bonita aqui agora a gente colocar na capa do vídeo né vocês sabem que o importante de um vídeo é uma capa bem legal e um conteúdo top né então vou tirar uma foto dessa banca aqui ó será que vai chamar atenção será que você clicou no vídeo por causa dessa foto não sei né deixa aí nos comentários fechou espero que vocês tenham gostado desse vídeo vídeozão top aí pro canal não esquece de curtir compartilhar galera se tem um conteúdo gostoso de fazer é esse aqui esse calor humano aí sabe é muito gostoso forte abraço a todos quem não é daqui de São Paulo e vier passear aqui ó vem conhecer aqui você não vai se arrepender é muito top forte abraço até a próxima curte compartilha sem dó sem dó porque é um conteúdo que merece ser compartilhado valeu tamo junto é nóis não sei não sei Transcrição e Legendas Pedro Negri